O vídeo que você vai ver a partir de agora tem texto e direção de Júlio Brissac, analista-chefe e diretor da Rural Business. Olha, recentemente um vídeo postado nas redes sociais ganhou grande repercussão. Nele, o ator Márcio Garcia critica a produção e o consumo de leite. Essa campanha foi encomendada pela organização MERS for Animals, que na tradução literal significa misericórdia para os animais. Uma organização internacional dedicada ao combate e à exploração de animais para consumo. E que evidentemente não se dá o trabalho de ler os livros de história, que mostram as severas crises e barbares, essas sim, que acontecem em países sem a produção mínima de alimentos. Nesse vídeo da campanha, compartilhado nas plataformas de mídia social, o ator e apresentador Márcio Garcia faz duras críticas ao consumo de leite de vaca. E se sujeita, é claro, a falar o que a Mercy for Animals manda. Pois bem, no texto, eles acusam a indústria do leite de maus tratos aos animais. E lançam a seguinte questão. Será que todo este sofrimento vale mesmo a pena por um copo de leite de vaca? Bom, aí, meu amigo, vem um mundo de bobagens que só mesmo pessoas com baixíssimo critério investigativo de mercado, e por que não dizer, né, com baixo nível intelectual, se propõem a fazer. A campanha, de maneira mentirosa, induz o consumidor a acreditar que o processo de produção leiteira gera grande sacrifício aos animais. E que o produtor de leite é, como se diz por aí, um malvadão pronto para todos os dias judiar de suas vacas, para, sim, extrair mais leite. Meu caro Márcio, sem boas práticas de tratamento diário, a vaca simplesmente não produz leite. Vaca que não é ordenhada todos os dias, adoece. E aquela doença citada no vídeo, que você nunca ouviu falar por não ter estudado, ou pelo menos ter dado um Google por aí, antes de abrir a boca e espalhar uma sequência de bobagens, é a mastite. E para a sua informação, já que estamos aqui, para te ajudar, saiba que a mastite atinge não apenas as vacas. É, a mastite também atinge as mulheres. Pois é, Márcio Garcia, viu como é bom? Tem informação correta? Então anote aí, que a mastite é uma inflamação das glândulas mamárias, que ocorre também nas mulheres em fase de aleitamento materno. E pode ser causada por vários fatores. Os mais comuns são a permanência de leite represado em dutos mamários por tempo prolongado, a pega incorreta e o uso de mamadeiras, bicos ou chupetas que podem causar fissuras mamilares. Já a mastite bovina é contagiosa e uma das principais doenças que atingem o gado leiteiro. Se não for tratada, pode levar o animal a óbito. Por isso, os produtores redobram a atenção, porque a perda de animais pode comprometer de maneira drástica a produção de uma fazenda, impactando na gestão e no financeiro da atividade. Existem vários tipos de mastite, mas os agentes mais comuns são o Staphylococcus aureus e o Streptococcus agalacticae, que são transmitidos durante a ordenha, caso o uso de equipamentos apresente falha nos processos de limpeza ou mesmo pela mão do ordenhador, decorrente da falta de higiene. Já a mastite ambiental é causada, como o próprio nome diz, por micro-organismos presentes aí no ambiente. E um exemplo são os coliformes fecais, Márcio. E se você, ao invés de ficar jogando futebol aí na praia, tivesse tido a boa vontade de visitar uma fazenda leiteira, observaria lá em loco o diário e árduo trabalho de um produtor de leite, seja ele de uma propriedade de pequeno, de médio ou de grande porte. Você certamente se surpreenderia com as muitas horas que ele gasta todos os dias para fazer a limpeza e cuidar do bem-estar das vacas. E isso, olha, antes, durante e depois da ordenha. Seria uma oportunidade fantástica para você perceber que, direto ou indiretamente, é sim de uma fazenda leiteira que vem muitos produtos que você e sua família e amigos consomem todos os dias. Inclusive aquele whey protein que você consome diariamente. Sabe de onde vem? Isso mesmo. Do leite da vaca. E isso sem falar da importância vital que o leite de vaca tem, por ser um alimento que diariamente salva, literalmente salva a vida de milhões de crianças subnutridas, espalhadas por esse planetinha chamado Terra. E olha, uma outra coisa que você certamente não sabe, é que a grande maioria das fazendas leiteiras do Brasil é composta por pequenas e médias propriedades e que empregam cerca de 4 milhões de pessoas que todos os dias têm a missão de processar um produto que salva vidas. Se você tivesse tido o cuidado de estudar um pouco mais e de não se envolver em campanhas mentirosas, poderia ter nos consultado e prontamente falaríamos para você que falta hoje no mundo o chamado leite de fórmula ou fórmula infantil para bebês e que até países ricos como os Estados Unidos estão enfrentando problemas gravíssimos com a falta desse produto. Só para você ter uma ideia da situação, ano passado, uma fábrica de fórmula infantil foi fechada lá nos Estados Unidos. E o cenário ficou tão grave que o FDA, Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, promoveu buscas de emergência por fornecedores fora do país. Enquanto cargas emergenciais eram transportadas de avião, o governo norte-americano atuava para ajudar aquela fábrica a retomar a produção, para sanar as enormes dificuldades para conseguir o insumo que alimenta milhões de bebês. É fato que há muito tempo ninguém tem mais dúvidas de que o leite materno é sempre a melhor opção. Pesquisas já comprovaram que ele oferece uma ampla série de benefícios para os bebês, promovendo desde sistemas imunológicos mais robustos até o desenvolvimento cognitivo e a saúde a longo prazo. O que acontece é que, infelizmente, algumas mães não conseguem produzir leite suficiente para sustentar uma criança. Ou os bebês que não conseguem fazer a pega correta na hora de amamentar. E olha, estamos falando de milhares de casos. Outro fato incontestável é que, antes da medicina moderna e da melhoria na produção de leite, a mortalidade de bebês era muito elevada, motivada por diversos fatores. E se o bebê e a mãe não conseguissem, por algum motivo, extrair o leite materno o suficiente, as chances daquele recém-nascido não sobreviver aumentavam e muito, porque não havia boas alternativas. A falta de leite em fórmula nos Estados Unidos levou ao desespero muitos pais, que apelaram por receitas antigas para produzir a sua própria fórmula, o que foi veementemente desaconselhado por especialistas, já que os substitutos caseiros podem ser perigosos e resultar em desnutrição ou infecções que podem levar à morte da criança. A verdade, meu caro Márcio, é que o leite de origem animal e seus derivados são insubstituíveis e já está comprovada a sua excelente qualidade nutricional. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, o leite de vaca possui 87% de água e 13% de outros componentes sólidos importantes, como cálcio, potássio, fósforo e vitaminas A e B. É um alimento que ajuda na formação da massa óssea, crescimento e fortalecimento do sistema imunológico e dos dentes. E olha, a produção leiteira aqui no Brasil segue uma série de exigências ligadas à sanidade, à segurança alimentar e bem-estar animal. Segue também protocolos para melhorar a qualidade e a competitividade do setor lácteo. Para as indústrias, a preocupação vai desde o bem-estar animal ao padrão de contagem bacteriana, passando pela contagem de células somáticas, que são células de defesa e também o transporte. O produtor de leite, as instituições de pesquisa e empresas sérias entendem que a situação de estresse para o animal impacta diretamente no bem-estar e na produtividade. Por essas e outras razões, as práticas de manejo na cadeia produtiva são feitas para garantir a qualidade de vida aos bovinos e ainda evitar prejuízos. E para terminar, Márcio, vamos aqui a algumas informações que normalmente não circulam por aí na grande mídia, não. Você sabia que neste momento o Brasil que você vive está passando por gravíssimos problemas da produção leiteira devido à margem de lucro péssima, ruim mesmo, paga o produtor? Você sabia que em pleno ano de 2023 o produtor ainda produz o seu leite diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados, porque a ordenha não pode parar? Porque como agora você já sabe, se parar a saúde das vacas é prejudicada? Então, caro Márcio Garcia, pense em tudo isso que acabamos de te mostrar. E olha, da próxima vez, se for fazer um comercial, lembre que na vida nem tudo deve ser feito apenas por dinheiro. E a equipe de pecuária aqui da Rural Business quer terminar esse vídeo lembrando que atualmente, nesse planetinha chamado Terra, a União Europeia pode manter o status de ser o maior produtor de leite do mundo em 2023, mas no consumo é a Índia que deve liderar o ranking. Segundo projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SGA na sigla em inglês, e que apresenta dados em toneladas e não em litros, de um total de 550 milhões e 500 mil toneladas, o bloco europeu deve produzir algo estimado em 144 milhões de toneladas de leite este ano, o que representa uma participação de 26%. Na sequência, os Estados Unidos, com 103 milhões e 600 mil toneladas, ou 19% do total. Logo atrás, vem a Índia, com produção de 99 milhões e 500 mil toneladas de leite. Os chineses ocupam a quarta posição, prevendo produzir 41 milhões de toneladas, o que equivale a 7% do total mundial. Enquanto que a Rússia responde por 6%, ou 32 milhões e 300 mil toneladas produzidas. E fechando o ranking, quem é que aparece? Com apenas 5% do leite mundial, o Brasil na sexta posição, com 24 milhões e 500 mil toneladas previstas para 2023. Enquanto isso, do consumo previsto de 195 milhões e 90 mil toneladas, a Índia deve responder por 45%, com projeção de 87 milhões e 450 mil toneladas de leite. Na sequência, vem a União Europeia, Estados Unidos, China, Brasil e Rússia. Na sequência, vem a União Europeia, Estados Unidos, China, Brasil e Rússia.